Oi, grupo 5! Hoje a professora Mara está aqui com a Masha e ela me disse que nós vamos contar uma historinha para vocês da menina em um papel. Vamos lá, então? Era uma vez um papel que voava pelo céu e pousou diante de uma menina e disse Menina, por favor, me transforma em um barquinho. E a menina falou Tudo bem! E dobrou a folha ao meio. E a menina disse, olha, você agora é uma cabana. Não, eu quero ser um barquinho. Está bem, a menina pegou, dobrou mais uma vez e falou Olha, você agora é um livro. A folha até gostou, mas eu quero ser um barquinho. Por favor, me transforme em um barquinho. E a menina disse, então tá bom. Então, a menina dobrou mais uma pontinha, dobrou mais um pouquinho, dobrou mais um pedacinho, Virou, dobrou mais um pedacinho, dobrou mais um pedacinho, dobrou mais um pedacinho. E disse, olha, agora você é um chapéu. Não, eu não quero ser um chapéu, eu quero ser um barquinho. A menina viu que ele estava ficando triste e disse, ah, tá bom então, vou te transformar em um barquinho. Então, a menina dobrou uma pontinha, dobrou a outra, dobrou uma outra pontinha, dobrou a outra também. E agora, o que será que vai transformar? Ah, olha, papel, agora você é um balão e vai poder voar pelo céu. O papel até gostou, mas disse, eu não quero voar, eu quero ser um barquinho. A menina ficou feliz que o papel estava gostando, mas notou que realmente ele queria ser um barquinho. Então, começou a ajeitar o papel e transformou em um lindo barquinho. Olha só, grupo 5, que legal! Vamos cantar a musiquinha do barquinho para a Masha, já que ela contou essa historinha para a gente? O barquinho vai levando o seu nome com carinho, também vai a Masha navegar nesse barquinho. E aí, gostaram da historinha? A Masha adorou a musiquinha que a gente cantou com o nome dela. Então, fazem um barquinho também, manda uma fotinho para a prof, que a prof está com saudade de vocês. Beijo, tchau, grupo 5, até a próxima! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL